Vamos agora pra Sarandí, depois de uma calmaria que aconteceu lá na cidade, de novo, voltou a violência lá na cidade e um morador acabou sendo baleado, levou sete tiros. Venha ver a reportagem, nossa equipe acompanhou. Coloca aqui, ó, no balanço geral. Depois de mais de 15 dias sem nenhum crime contra a vida, os moradores de Sarandí viram a tranquilidade de ir embora. Ainda era começo da noite, quando Alessandro dos Santos foi baleado no Jardim Bela Vista, próxima residência em que mora. Pelas informações que foram levantadas aqui no local, o jovem estaria neste ponto, nessa esquina, Rua Camapuã, quando o atirador chegou. Ele levou cerca de seis disparos e caminhou por esse local, por essa calçada, neste ponto aqui, ó. Conseguiu caminhar, correr do atirador até esta residência aqui, a segunda casa da esquina da Rua Camapuã. Naquele local ele não conseguiu correr mais, devido aos ferimentos graves que sofreu, por conta dos tiros, dos disparos, ele caiu neste ponto e aqui ficou aguardando socorro. Os vizinhos que ouviram toda a movimentação acionaram a equipe do SAMU. E agora, neste momento, o jovem de 22 anos está sendo atendido no interior da ambulância. E pelas primeiras informações, ele está sendo entubado e o estado de saúde dele é bastante grave. A mãe do rapaz contou que o filho era usuário e que nos últimos dias ele andava com um comportamento estranho. Usando droga e estava bem surtado. Eu já chamei a polícia, chamei tudo, semana, domingo, sábado, para internar ele, porque ele não estava tendo má condição. Do jeito que estava, saía correndo para a rua, hoje fiquei sabendo que ele estava bem surtado da cabeça. A senhora já, infelizmente, já imaginava que isso poderia acontecer. É, podia acontecer, porque ele estava usando droga e também tinha complicado com a justiça também, né? E agora, com certeza, vai sair e vai direto para a cadeia. A mulher ainda afirmou estar cansada e que já há algum tempo havia entregue a vida do filho à vontade de Deus. Eu fiz de tudo, já internei, eu queria internar ele, até eu fui lá falar com o meu filho para nós internarmos numa clínica de recuperação, né? Mas não consegui. Patrulhamentos foram realizados nas proximidades. Nenhum suspeito foi encontrado. No sistema da polícia, Alessandro consta com uma passagem pelo crime de tráfico de drogas. Depois de oito assassinatos no mês de agosto, a polícia militar montou uma operação na cidade. A Força-Tarefa, batizada de Olho de Oros, efetuou diversas prisões e apreensões. Este foi o primeiro crime contra a vida, depois que o efetivo policial voltou à normalidade. Nossa equipe entrou em contato agora há pouco com o Hospital Metropolitano de Sarandi e a informação do hospital é que o rapaz foi baleado e que levou seis, sete tiros. Ele está internado na UTI e o estado de saúde dele é bastante grave. O caso continua sendo investigado pela polícia lá da cidade de Sarandi. A Força-Tarefa, batalha de Olho de Oros, efetuou diversas prisões e apreensões.